E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, apesar de se não me inscrever no vídeo, mas sim, Monsters, e hoje estou aqui com a combinação do Pio Flau Epico, gente, caramba, é um robô, muito legal, gostei do design, peraí, deixa eu só abaixar um pouquinho, né, vamos lá, a combinação dele aqui na ilha de água, é esponjo e sapito, dá um sapo, ok, esponjo e dá um sapo, O Zensa começou, vocês terão a chance de conseguir aí um Pio Flau Epico na sua ilha de água, agora na de terra, a combinação dele é a seguinte, gente, ok, peraí, vou avançar aqui, A combinação da nossa queridão aqui na ilha de terra é tampes e arbusto, usem essa combinação, vocês terão a chance aí de conseguir um Pio Flau Epico na sua ilha de terra, ok, então é isso aí, se gostaram, clique no gostei, adicione nos favoritos, inscreva-se no canal, se não for inscrito, é, boa sorte a todos, ok, boa sorte aí, Você consiga fazer nas duas ilhas, ok, então é isso aí, muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau